Rabino Responde. Apoio Cultural, Casas Bahia. O casamento é através, realmente, da concepção, criar outros seres humanos, que é importante. Aliás, a primeira mitzvah é ver que haja outro também. Um judeu tem que ver que tem outros judeus. É importante que tem outros seres humanos. Esta é a primeira mitzvah, o primeiro mandamento. Crescer e multiplicar-se. O último dos 613, no final da Torah, é escrever um sefer Torah. Moisés, no último dia da sua vida, ordena, e ele mesmo escreve, a escrita de um sefer Torah, do qual serão copiados todos os sefer Torah nossos até hoje. Então, é importante que cada judeu escreva uma Torah. Hoje em dia, como se pratica esta mitzvah na prática? Ou ele participa de uma letrinha de um sefer Torah grande, ele pode comprar uma letrinha, ele mesmo escreve ou manda um outro, escreve, não faz diferença. Ou também através de espalhar, de imprimir livros judaicos. Qualquer livro que é uma explicação da Torah, um comentário da Torah, todos os livros sagrados, se a pessoa manda imprimi-los e espalhá-los e colocar, ele vai distribuindo livros judaicos, também compre a mitzvah. O rebe de Lubavitch fazia a questão realmente de frisar estas duas mitzvahs, a primeira e a última. Ter filhos, não se preocupar com o sustento deles, sem planejamento familiar, Deus mandará para todos. Ter bastante filhos é importante, famílias numerosas, mais ainda depois que perdemos um milhão e meio de crianças no holocausto, e também cada um participar na escrita daqueles sefer Torah gerais que se escrevem em Israel, cada um tem uma letrinha, pelo menos, e as crianças no sefer Torah especial se escrevem para crianças. Então, vamos lá.